e fala pessoal beleza e não fazer mais um trabalho galera tá aí colocando uma caixa na aquela caixa não aquela tampa que o pessoal põe né nesse vídeo com a paz pode ver que a parede ela tá soltinha eu vou tá chumbando ela lá e aonde já tá fazendo aí vocês verem tô com os material aqui galera de construir uma casa se for possível mas mesmo assim não tem nada barato tudo tá caro comprei aqui ó a tampa lá a gente tá colocando inclusive comecei a abrir aqui quando eu vou abrir agora é isso aqui é onde fica na frente lá onde o relógio com a paz a ver viu a marca aqui é não tem marca não tem então acho que é um parágrafo é só você dizer que cara é demais eu deixei de comprar isso é como pressa essa caixinha aqui o sistema atrás eu deixei de comprar esse aqui por 45 reais hoje 110 105 né quer dizer e ele vem reforçado em plástico plástico firme mesmo tá vendo olha bem olha assim o material que é bom viu e aí 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 tem que pôr galera não tem jeito você tem suas casas tem que ter os trens para proteger isso aqui vai evitar e evitar a criança quebrar relógio ou mesmo gente adulto mesmo né galera do som aqui tem plástico reforçado é esse viu e aí eu acho que é reforçado e aí nossa senhora e aí pessoal vai ficar desse jeito tá vendo e aí eu até pensei que aqui era um trincozinho aqui é mesmo apocadeado aí ó é a funcionar dessa forma e também e aí o marco que uma cordinha que o alame que eu com cadeado aqui acho que mais melhor para um cadeado por essas grita aqui ó e eu acredito que vai dar pra ver o o o o o hidronto não faz um teste para ver galera no caso aqui que vai ser aqui vou abrir aqui primeiro vamos ver aqui aí ó daqui eu posso muito bem igualmente a galera veria colocar quietinha aí a pessoa vai olhar aqui ele vai ver o junto lá vai ficar mais ou menos essa comparação pessoal galera o teu próximo vídeo da segmento aí eu achei interessante achei tem mais melhor porque o outro o outro é fechado você vê lá o outro fechado tem que abrir então tem que eu achei que era igual mas não é e aliás eu achei a ter mais bonita isso aí nem ficou mais visível então é isso é uma sentada essa forma aí igualmente você tá vendo tá vendo e aí vai ser o procedimento e a gente tá fazendo aí esses trabalhos aí por mais um abraço estou de saúde pedi vocês que não foi inscrito no canal que se inscreve dá seguimento do canal e galera tamo junto aí nessa luta aí abraço com deus